Bom pessoal, nós temos aqui alguns conteúdos exigidos para um concurso que vai haver agora, um concurso grande com mais de 4 mil vagas, que é o concurso para a Polícia Militar do Ceará. Em relação à língua portuguesa, nós temos os conteúdos tradicionais que sempre vêm, como o caso de compreensão textual, nós temos que ver que compreensão textual, compreensão e interpretação sempre caem. Nós temos, como tradicionais também, as relações de sinonimia e antonimia, temos a ortografia, acentuação gráfica, uso da crase, divisão silática que não costuma aparecer, assim como fonetofonologia enfatizando fonemas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, para um concurso desse nível não costuma acontecer, mas estão sendo cobrados aí. As classes de palavras, tanto variáveis como invariáveis, os empregos dentro do texto, locuções verbais, funções do que e do se na parte já mais estrutural, processo de formação de palavras, esses elementos da comunicação tem a ver com funções da linguagem, emissor, receptor, são conteúdos que estão começando a aparecer mais nos editais de concurso. Eram conteúdos preferencialmente cobrados em provas de vestibulares ou na prova do Enem. A parte de sintaxe, dos períodos, nós temos aqui também enfatizada, contemplada no edital, concordância, regência, colocação promenal, todos são conteúdos mais tradicionais, assim como o emprego dos sinais de pontuação. Mas você tem conteúdos também mais novos, como os elementos de coesão, as variações linguísticas, essa variação linguística tem acontecido de maneira mais frequente nos concursos. A variação linguística, os elementos de coesão e a função textual dos vocábulos, você tem as tipologias e os gêneros textuais, também conteúdos que eram cobrados preferencialmente em vestibulares, agora passam a ser muito exigidos em concursos, figuras de linguagem. A próxima significação das palavras tem acontecido ultimamente e, na verdade, é uma extensão da compreensão e interpretação textual. Mas são conteúdos assim, uma grande quantidade de conteúdos, porque também tem um detalhe aí. Esses conteúdos vão ser cobrados no estilo, no melhor estilo CESP de ser, que é o julgamento dos itens em certo ou errado. Então não vai ser uma prova de múltipla escolha, vai ser uma prova objetiva, mas o estilo certo e errado. Sendo que para cada item certo você tem um ponto acumulado e para cada dois itens errados você tem um ponto descontado, como se fala aqui no item 10.21.3. Será descontado o valor de um ponto para cada dois itens marcados em desacordo com o gabarito oficial. Sendo que o candidato terá a possibilidade de não marcar o item, se ele não tem certeza, e aí não será acrescida a nota nem será descontado nenhum valor. Então é importante ficar esperto, ficar antenado nesses detalhes desse edital que vai mobilizar muita gente para a polícia militar do Ceará. Ok?